Bom dia, bom dia meus amigos, amados Primeiramente eu quero falar do resultado do desafio do porquinho, né? O que eu fiz com o dinheiro Uma parte do dinheiro eu guardei para o meu sonho Qual que é o seu sonho? Pagar certa formatura para sua filha E tem gente, tem muita artesã e artesã que tem filha e mulher Que é tão maravilhoso a gente pagar a fazer uma festa de 15 anos Eu não tive essa oportunidade Porque assim, como eu vim lá do sertão Não tive essa tradição de fazer Porque com a infância, humilde, né? Eu falava mais humilde, sim Na Bahia fala pobre, né? Mas fui uma infância cheia de altos e baixos Mas graças a Deus, a gente não importava isso Porque a gente não poderia fazer Nem aniversário, nem um... Então, nem para minha filha eu fiz Mas o meu filho eu pretendo fazer para minha neta Qual que é o seu sonho? Então, eu peguei meu dinheiro Gente, ó o que eu vou falar aqui, ó Ninguém é obrigado Eu aprendi a pagar o dízimo com os irmãos em evangélico Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Eu morei 20 anos numa favela Onde as pessoas falam Maltratam muitas pessoas Falam, ah, é porque só tem vagabundo Não, gente Na favela tem muitas pessoas maravilhosas Tem muitas pessoas que estão morando ali E a gente mora na favela Por falta de oportunidade A gente... É que nós que vem da Bahia De outros lugares do estado A gente vem como imigrante A gente vem em busca de oportunidade Porque... Pelo menos no meu sertão Lá que eu falo no meu sertão Porque quando eu nasci E graças a Deus Meu pai me criou Me ensinou A trabalhar Mesmo na roça Mas eu agradeço a Deus E a gente vem pra que Em busca de oportunidade Mas muitas vezes a gente As pessoas tem preconceito com a gente As pessoas Falam mal da gente Mas vou deixar pra um outro vídeo Mostrar pra vocês Então, gente Eu peguei Uma parte Daquele Do vídeo que tá aí anteriormente 700 reais Eu coloquei na minha poupança Eu ainda não sei investir Como eu disse Eu fiz um curso Em empreendedorismo Aqui em pequeno negócio Eu era uma pessoa Tão desmotivada Que às vezes As pessoas desmotivam a gente Mas graças a Deus E o professor Roberto Araújo Eu voltei a sonhar Porque assim Quando a gente tá Desmotivada A gente Não tem mais vontade de sonhar Tudo que você faz A coisa bonita As vezes as pessoas Ferem assim Se lerem Nossa Que coisa linda que você faz Eu olhava assim Até meu marido Falava assim Nossa Você faz coisas tão bonitas Mas O que é isso? Crochê não é trabalho Aí o professor Falava me disse Lendo Crochê é trabalho Sim Outro dia O professor Eu estudei Na escola O professor falou assim Você professor Eu não entendo matemática Ele falou assim Lendo Você faz crochê Não faz Olha que dor maravilhoso Eu não entendo Como que faz crochê Você Olha que dor maravilhoso Que Deus deu Então Cada um Deus dá um dom Cada um Deus dá oportunidade E Deus coloca anjo Na nossa vida Muitas pessoas Chegam Pra nos derrubar Pra falar mal Da gente A gente não pode deixar Eu aprendi isso Que muitas vezes A gente Vai naquela loucura Sabe assim A gente tem que aprender A ouvir A gente tem que Muitas vezes A pessoa fala Tem que aprender Silenciar Muitas vezes As pessoas Vem com tudo Pra te derrubar Uma palavra negativa Mas você Nossa Tem que falar assim Não Toda pessoa fala assim Maria José Não sei o seu nome Você vai falar uma coisa Eu tô feliz Pra o coração Falar o teu sonho A pessoa vai Roga um balde de água fria Nossa Meu Deus Eu passei Por muitas vezes Muitas vezes Eu levei pro coração Mas como eu disse Deus colocou Anjos na minha vida Deus colocou Pessoas maravilhosas Deus colocou Três anos na minha vida Mas o meu maior Anjo que Deus Colocou na minha vida Foi a minha filha Eu já tive preconceito Por eu ser negra Eu já tive preconceito De as pessoas Falar Que eu era acabada E eu levar Pro coração Desculpa Se eu choro Com essa pessoa chorando Mas não vou chorar Não Vou falar Tudo que eu tô falando Aqui gente Eu já vivi E passei E luto com toda Força do meu coração Pra Deus me dar força Então como eu falo assim Pra através de Deus Primeiramente de Deus Tudo tem que ter Deus Na frente Eu não sei qual é a sua religião Eu não sei Se você acredita em Deus Mas eu respeito Em todo meu coração Porque Nosso Deus é dono de tudo Ele é dono Do universo Ele é dono E tu queres ver Você falar Ai eu não acredito em Deus Aqui dentro Você tem poder da ciência Mas tudo isso Meu amado Minha amada Foi Deus que fez Foi Deus que fez Foi Deus que fez O céu e a terra E se nós estamos aqui Nessa terra É pela misericórdia dele Se a filha Pecadora Tá aqui É porque Deus Tá permitindo Amanhã Eu não sei O que vai acontecer Mas nesse momento Eu tenho oportunidade De falar Um pouquinho Assim Pincelado Da minha história Então Através Desse Abissão Do curso Eu aprendi Olha lá Pra frente Eu aprendi Primeiramente Perguntar pra Deus Senhor É isso que o Senhor Quer pra minha vida Sou uma pessoa Perfeita Não Sou cheia De pecado Às vezes Não sou Uma boa esposa Às vezes Não sou Uma boa mãe Uma boa filha Mas aquele que tá No meu alcance Eu peço Deus Pra me dar sabedoria E que Deus Me dê força E muitas vezes Quando alguém Fala coisa Pra me magoar Eu Me excelencio Entro nesse quarto Esse humilde quarto Aqui ó Que eu montei Meu ateliê Foi uma luta Pra colocar aqui Porque o inimigo Eu não queria Eu sei que era Coisa do inimigo Mas eu falava assim Meu Deus Eu quero montar Meu ateliê Eu sei que é simplicidade Mas eu quero E hoje eu tô falando Pra vocês Que tanta força No meu coração E hoje Eu falo pra vocês Deus é fiel Eu sou dizimista Assim Dizimista Porque eu aprendi Com os irmãos Em evangélico Eu sou católica Mas eu tô falando Ninguém é obrigado É bíblico Mas um dia Eu vou falar Sobre isso aí Falar da Deus Eu quero de Deus César eu quero de César E tá em Malaquias No último livro Da Bíblia Da Bíblia de Maria Na Bíblia evangélica É em outro capítulo Também em Malaquias Mas também fala Em sentido diferente Mas tem a mesma Significada Então eu vou falar Vou falar aqui Do meu produto Então ontem Eu fui na Bressa Comprei esses paninhos Eu não vou mostrar Todos os panos Porque a maioria São todos repetidos Eu comprei Cinco panos Da Da mesma estampa Mas são muito lindos Gente, ó Eu comprei 109 panos Gente Eu fiquei super feliz Deus é tão maravilhoso Que Já Desculpa O meu celular pode espetar Logo agora Ela pode ser dois Perdão Então, gente Eu comprei vários panos repetidos Mas tem panos maravilhosos Tem pano que eu paguei 2 de 30 Tem pano que eu paguei 1 de 50 Teve pano que eu paguei 3 reais Ó Eu vou matar só algumas estampas Porque são muito Vai ficar muito longo o vídeo Aí fica chato, né? Mas Quando eu disse aqui Meu amigo e minha amiga Nunca desista do seu sonho Nunca desista do seu sonho Jamais Às vezes as pessoas Vem com tudo Pra não derrubar Mas a gente não pode deixar Eu tava falando lá Do Já fiz um pouquinho Eu coloquei na Minha pança Eu tenho um sonho Eu não vou falar Mas eu tenho um sonho Não é aquele sonho Tão grandioso Mas Em nome de Jesus Eu vou 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 conseguir Porque Enquanto Deus permitir Eu tenho duas mãos Como eu disse Duas mãos Todos nós temos Duas mãos abençoadas São abençoadas Tá até que Abençoada 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 E todos nós Somos abençoados Abençoados Homens Mulheres Muitas vezes Repetida Eu sou assim Eu vou comprar Uma coisa Eu falo Meu Deus Se eu olhar Pra aquele produto E eu gostar Eu compro Nem que for repetido Nem que for A única cor A única coisa Que é gente Diferente Dessa bonequinha Aqui ó Essa aqui É preta Mas eu achei linda Paguei 3 reais Nesse pano E é um pano Super bom É uma nova marca Que eu não conheço Eurotex Eurotex Ai Desculpa É 45 por 70 É um tamanho Muito legal Tem ó Tem ele rosa Em roxo Então não vou mostrar Para todos Porque são a mesma estampa Então Eu comprei Tá Não vou mostrar De outra bonequinha Também que já tem No YouTube Que eu coloquei São repetidos Não O vídeo ficou muito longo E comprei também Essa bonequinha Que eu já tenho aí Também Que eu quero fazer Saia bem linda Comprei repetido Tinha 3 Tem outras coisas Mas eu já tenho Aqui em casa Gente Desculpa Eu tô com fiozinho Aqui Abençoado Fica rodando aqui Coloca pra cá É 109 Então não vou mostrar Todos não Mas assim Como é tudo repetido Outro também Que eu comprei Eu quero fazer Um presente Para uma pessoa Que ela gosta Muito de corujinha Todo lugar Da casa dela Tem uma corujinha Eu não gosto Muito de corujinha Não sei por que Mas eu não gosto De coruja Ai 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 Desculpa Que meu espaço Que é limitado Não sei o que eu vou mostrar Pra vocês Já Não vai estar assim Ai Tá tudo repetido Tá Então Eu comprei assim Comprei com as minhas Comprinhas da Brest Amei Comprei também Ó Tem vários Que tá repetido Então eu não vou mostrar não Gente E também Comprei a sozinha aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ela é caríssima Ela tava na promoção Acho que era ponto de estoque Gente Essa linha aqui ó 226 gramas Com 42 Comprei 3 Tava 5 reais Eu amo roxo Ele é mesclado Ó gente Comprei essa laranja também Que é a mesma marca Que é a mesma marca Acho que o 6 Também é a 226 É métrico Eu falei grama né gente Desculpa Eu não entendo muito essas coisas A cor é 40 né Também é mesclado Aqui é um Também Aqui é um Um marrom Com amarelo Também muito bonito É A marca dele é essa aqui Gente ó Eu nunca usei Mas falaram que é muito boa Essa marca A cor é 85 É ponta de estoque Tava na promoção E comprei Esse aqui Que eu tinha muita vontade De comprar Não comprei as cores Assim As cores que eu queria Porque eu não Não achei Em Campinas Aquela joista de Paula Falou Que é mais barata Eu comprei em São Paulo Na Brécia Que é depois do Brás Faz parte do Brás Mas é depois do Brás Que tem lá Uma área Uma rua Que só tem coisa de artesanato Essa aqui gente Saiu 5 reais A menina Comprei 4 Acho que Subiu Bastante Eu comprei 6 Isso aqui E comprei 4 Que é dessa aqui Que é mais cara Essa saiu 6 E 6 e 8 6 e 90 Também achei um pouquinho caro Mas como ela tem brilho Ela é mais cara Da Pérola Então foi isso Foi isso aí Que eu comprei Gente Aqui tá até a baguncinha Aqui né Não sei o que eu vou arrumar de novo Comprei Também Comprei Eu gosto de comprar Coisa pronta Pra gente Ah por que você Comprar coisa pronta Eu comprei esse aqui Que eu achei lindo Que eu quero Fazer Aqui é um jogo Tem o tapete O pé de vaso Da Minnie E tem a tapa Do vaso Com papel plástico Aqui ó Eu ia comprar Da corujinha Mas eu não comprei Porque Vou tentar fazer Pelo Pelo YouTube Pelo vídeo Então é isso aí Gente Tudo isso aqui Foi o dinheiro Que eu tirei Eu tirei um pouco Lá do meu cofrinho Pra investir Nos meus panos de prato Linha eu não preciso comprar Graças a Deus Esse ano Se Deus quiser Não precisa Se for uma pessoa Perder uma cor Que eu não tenha Eu vou investir Nos meus panos de prato Fazer um pouco Primeiro eu vou Fazer Amanhã um vídeo Mostrando meus Os meus restos Que eu tenho De coisa Que eu quero trabalhar Que a Poliarte Tá fazendo uma campanha Aí Que é muito maravilhosa Eu já vi hoje Um vídeo dela De um tapete Que eu Nossa Eu já me apaixonei Que aquele tapete ali Sem fazer Vai ser campeão De venda Já vou copiar Da Poliarte Eu quero Primeiramente Agradecer a Deus É a Poliarte Que tá dando A força Pro meu canal Eu não esperava Fiquei Fiquei surpresa Com a humildade Dela Como você diz Como Diz né É Deus Que toca Nossos corações E eu agradeço De coração Eu não sei Fazer coração Assim Fazer coração Assim Não só a Poli Mas todas as pessoas Que tá vindo pela Poliarte Teve uma moça Que veio pela Joice de Paula Nem que seja um espírito Não importa Deus seja lavado Deus seja lavado mesmo Sim gente Deus seja lavado Porque Deus é maravilhoso E Deus tudo pode Desculpa quem é As pessoas que não gostam Que eu falo muito Mas Gratidão a todos Gratidão a todos E vamos continuar A nossa campanha Juntos somos mais Porque uma andorinha sozinha Ela não faz verão E isso aí gente Estamos juntos Pelo mesmo objetivo Buscar o nosso sonho Crocheteira Crocheteiro Não importa Como eu disse Não importa Qual que é a sua arte Não importa O que você faz O que você faz É fazer com amor Se você Ajudar quem tá Ao teu redor E também Você ajudar A partir do seu ato manual A gente pode ajudar As pessoas Ensinando Como eu disse Ser humilde Não é pegar Pegar suas coisas Tudo embora Não gente Humildade A gente também Saber Ensinar as pessoas Com amor Humildade Eu também Poder ajudar A minha Pação Achei bonita Uma campanha Que fizeram Para a Mari Que lindo Achei lindo É isso Se eu posso Ajudar A minha irmãzinha Crocheteira Não importa Onde Do nosso Brasil Nosso Brasil é imenso Mas Se unir É União faz a força Isso mesmo Como disse A Esqueça Aquela A garuxa Esqueci o nome dela Agora Gente Perdão A união faz a força E é isso mesmo Juntos somos mais Pelo mesmo Objetivo Buscar o nosso sonho Porque nós somos capazes Quando você estiver triste Eu falo Um dia alguém me ensinou Olha Silên Quando você estiver triste Não conta pra ninguém não Você vai chorar Nos caras de Jesus Porque suas lágrimas Elas é valiosas Se eu vou Chorar minhas lágrimas Nos pés De pessoas Que não tem Nenhum conhecimento Tem muita gente Que não vai na igreja São pessoas Bondosas E muitas pessoas Vais na igreja Mas muitas vezes Não tem a sabedoria De dar uma palavra amiga Pra te ajudar Mas como eu disse A gente não pode Desistir do meu sonho Eu vi essa pessoa Com toda a força Do meu coração Como eu disse O crochê é uma arte Que me tira do chão Porque é Deus Que deu Esse dom maravilhoso Pra cada um de nós E o crochê E outras artes São bênçãos Que Deus nos deu Um dia eu tava Chorando E uma pessoa Falou pra mim Agradeça a Deus Porque É um dom maravilhoso Nem toda pessoa Tem a oportunidade De aprender Muitas pessoas Colocam comentários Pra nos derrubar Muitas pessoas Colocam comentários Pra falar assim Ai Ontem vem A pessoa falou pra mim Assim Você trabalha em que Eu falei Trabalho com crochê Crochê Eu falei Crochê Graças a Deus Eu montei meu ateliê Tá uma benção Né Esse crochê Não é trabalho Eu falei Trabalho sim É um trabalho Muito abençoado Então Valorize as suas mãos Valorize A sua arte Mas não vai Não sei se é tricô Se é crochê Se é ponto de cruz Pintura Tudo é uma arte Maravilhosa Que Deus nos deu Então Nós sejamos gratos Primeiramente Que nós levantar Ser grato a Deus Pelo ar que respiramos Hoje estou aqui Amanhã A Deus pertence E gratidão A todos vocês Gente De coração Todos estão aqui No meu coração Que Deus abençoa Abonantemente Cada um de nós Amém Tchau 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 Tchau